O povo lá da Paraíba Não pode ver um sanfoneiro que fica enxerido e quer chamar atenção A Chica não sabe de nada, que a filha é falada em toda a região A Chica não sabe de nada, que a filha é falada em toda a região O povo comenta que a Zefa é tão nova, só pensa em xodó Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró O povo comenta que a Zefa é tão nova, só pensa em xodó Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró A Zefa é moça bonita, bem apetitosa e ajeitadinha Usando uma saia bem justa, cintura apertada, fica bonitinha Os homens ficam quase doidos, querendo dançar só com uma zefinha E ela por si não dá conta, trocando de bar a noite inteirinha E ela por si não dá conta, trocando de bar a noite inteirinha O povo comenta que a Zefa é tão nova, só pensa em xodó Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró O povo comenta que a Zefa é tão nova, só pensa em xodó Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró A Zefa é moça bonita, bem apetitosa e ajeitadinha Usando uma saia bem justa, cintura apertada, fica bonitinha Os homens ficam quase doidos, querendo dançar só com uma zefinha E ela por si não dá conta, trocando de bar a noite inteirinha E ela por si não dá conta, trocando de bar a noite inteirinha O povo comenta que a Zefa é tão nova, só pensa em xodó Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró O povo comenta que a Zefa é tão nova, só pensa em xodó Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró Rapés, alímpica de boneca, adora doidinha pro forró